Maçariquinho da beira da praia, é que a mulher se namora É assim, é assim, é assim, é assim Muito bem, Maçariquinho de Cametá do Pará Mas ainda dessa bela cidade de Cametá Vamos trazer uma das mais conhecidas danças do Pará E vou contar pra vocês uma lenda de como teria surgido essa tal dança Era um final de tarde como esse Um grupo de escravos trabalhava o dia inteiro em uma lavoura de café Dali eles conseguiram escapar Andaram muito até chegarem à beira de um rio Cansados, famintos estavam